Mostrando que está credenciada a chegar ao título, a Associação Atlética Metalúrgico mais uma vez deu show. Jogando contra a Associação Atlética Internacional, o Leãozinho, o time dirigido por Lopes fez mais 5 e praticamente se classificou às semifinais. O primeiro gol saiu logo, aos 2 minutos do primeiro tempo, com um golaço do Meir Henrique, camisa 8, que chutou pelo alto da intermediária e cobriu o goleiro André. Após o gol, o Leãozinho foi ao ataque pela primeira vez pela esquerda, com centroavante Leonardo, camisa 9, porém sem sucesso. O time do Metalúrgicos continuou no ataque e voltou a marcar com o camisa 10, Giovani, que pela direita recebe um passe curto em cobrança de falta e faz, aos 4 minutos do primeiro tempo, também pelo alto e de fora da área, o segundo gol em cobrir novamente o goleiro da Inter. Aos 6 minutos, o time comandado por Gil Cimar volta ao tacar e perde boa chance novamente pela esquerda com Leonardo, que sozinho chuta na saída do goleiro Lucas, que consegue jogar a bola para escanteio. Aos 17 minutos do primeiro tempo, entretanto, o camisa 9, do Metalúrgicos, fez aquele que seria o primeiro seu e o mais bonito da partida. O atacante foi levando a bola da intermediária, levou a defesa inteira do Leãozinho e chutou na saída de André, aumentando para 3 a 0. Na saída do segundo tempo, a Internacional deu a impressão que reagiria e logo no início do jogo vai para o ataque que a defesa do Metalúrgicos alivia. O Metalúrgicos deu o troco. Giovani entra pelo meio da área, leva a defesa do Leãozinho no jogo de corpo, toca na saída de André, mas a bola caprichosamente morre no poste esquerdo. A Internacional consegue atacar, mas não consegue concluir com sucesso, como o chute do camisa 7 Douglas, que o goleiro Lucas pega com facilidade. Uma falta mais dura do camisa 3, geando o Leãozinho sobre Adriel pela direita, resulta em cartão amarelo para o defensor da Internacional. Na cobrança, Giovani toca no interior da área, a bola passa de pé em pé e no rebote de André, o Metalúrgicos faz o quarto gol anulado corretamente por impedimento. Outra falta, novamente pela direita, quase um escanteio e desta vez é rede. Giovani cobra da direita para a esquerda, Kidu pega de primeira e faz o quarto gol do Metalúrgicos. O segundo gol do camisa 9 na partida, aos 13 minutos do segundo tempo. Três minutos mais tarde, num ataque maciço pelo meio da área, a defesa do Metalúrgicos faz pênalti, que o camisa 4 da Inter, Luiz Fernando, cobra e diminui o placar, 4 a 1. Aos 18, Du, outra vez ele, dá números finais ao placar, fazendo o quinto gol dos comandados de Lopes, o terceiro dele, que pela direita corta o zagueiro e chuta forte na saída de André. No próximo domingo, o Metalúrgicos enfrenta o Pateleiro e a Internacional OCT Amarildo, encerrando a primeira fase da Copa Gazeta na categoria sub-11. Hoje o time estava muito parado, não estava conseguindo armar jogada, e estava muito parado mesmo, não estava conseguindo armar nenhuma jogada. Você acredita que o time tem condições de classificar ainda ou não? Tem. Nós vamos jogar agora o último jogo contra o Amarildo e nós temos chance, sim. Foi o primeiro que eu consegui levar, cheguei na linha de fundo, cortei e consegui fazer o gol de esquerda. E você acha que agora o time vai deslanchar na categoria sub-11 da Copa Gazeta? Espero que sim, que a gente consiga ser campeão, mas a gente vai ser campeão também com o grupo na humildade. Logo no primeiro minuto de jogo, o CT Amarildo mostrou que queria vitória contra o Papeleiro, em partida disputada na CECAP pela categoria sub-11. Guilherme Nunes disparou pela direita e cruzou para Leozinho completar para o fundo das redes, 1 a 0. Adalberto do Papeleiro fez boa jogada pela esquerda, driblou seu marcador e cruzou, mas Maurício não alcançou. Aos 13 minutos de jogo, numa outra bela jogada pela direita, Guilherme Nunes levantou para o meio da área e Leozinho bateu de primeira para encobrir o goleiro Matheus. 2 a 0 para o CT Amarildo. E na segunda etapa, o panorama não mudou, o CT Amarildo continuava melhor. O craque do jogo, Guilherme Nunes, acertou um chute do meio de campo e o goleiro Matheus não conseguiu defender. Um minuto depois, o mesmo Guilherme Nunes arriscou de novo do meio de campo e fez mais um belo gol, para fechar o marcador em 4 a 0. O técnico Léo do Papeleiro fez várias alterações para tentar melhorar o rendimento da equipe. A uns 11 minutos, Leonardo chutou de longe, mas o goleiro Brunão fez a defesa. No final, o resultado refletiu a superioridade do CT Amarildo, que teve o meia Guilherme Nunes em manhã inspirada. Eles conseguiram tocar a bola, sair para o jogo, a gente deu umas falhadas aí, eles foram felizes e conseguiram fazer o gol. Boa partida, ganhamos, que era o que a gente precisava, agora é esperar sábado que vem para a gente ganhar e classificar. Você já tinha feito dois gols no meio de campo, que nem hoje? Não, nunca tinha feito. Foi uma atuação de gala hoje? Foi. Foi.